Látima, levanta a mão, mas é o da televisão, viu? Então, agradecendo e lembrando mais uma vez que na próxima segunda-feira, às duas da tarde, o governo do estado, através do governador Paulo Câmara e o governo do município, através do prefeito Adão Moura, da secretária de assistência social, estarão lançando o décimo terceiro do Bolsa Família, lá no ginásio Miguel Arraes de Alencar, a partir das duas da tarde, e o prefeito já comunica que terá ônibus em frente à prefeitura a partir das duas da tarde, para levar os beneficiários do Bolsa Família até o ginásio Miguel Arraes de Alencar. Vamos ouvir! De uma forma rápida, vou cumprimentar aqui o vice-prefeito Júlio Moreira, os vereadores Rumão, Clodoaldo e Jacinto Sena, cumprimentar a FIA, em nome dela, aqui, cumprimentar todos os diretores aqui da prefeitura, todos que fazem parte da assistência social, cumprimentar o secretário de Cultura, Ilse, e a todas as mães que aqui estão com as crianças, dizer que é com alegria que a gente, mais um ano, vem proporcionar essas festas para todas as crianças aqui de Itapetim, de São Vicente, de Piedade, fazendo um gesto de sortear algumas bicicletas e tentar proporcionar um pequeno gesto para que os filhos de vocês possam se divertir hoje e a prefeitura não poderia deixar de fazer essa homenagem a todas as crianças de Itapetim, que é o futuro de Itapetim, de Pernambuco e do Brasil. O que a gente quer é que Deus possa abençoar cada um de vocês, que seja uma linda festa, que vocês merecem essa festa. A prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, de todos os programas da assistência, tem essa alegria e esse prazer de proporcionar essa grande festa para as crianças de Itapetim. Todos fiquem com Deus, uma boa sorte a quem for ganhar as bicicletas e que vocês possam se divertir hoje, nessa noite, proporcionada para todas as crianças. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Obrigado aí as palavras do prefeito do município, Adel Moura, mandando um abraço aí aos nossos eletricistas, meu amigo Gilberto, Pio, né? Que organiza sempre aí a...